O Pai do Vagre O Pai do Vagre Quem não chegou, acerta o passo para chegar Quero ver assim, vai Ai, ai, ai A madrugada que passou não volta mais Quero ver a alegria hoje na gafanha da encarnação Casais dão passos soltos num salão inteiro O casalzinho quase não sai do lugar Que talvez alguém pergunte e eles respondem O baile é bom, mas vão também a namorar Quanto a alegria está no rosto desta gente Que esquece tudo e não vê o tempo passar Na madrugada o sanfoneiro toca forte O baile acerece e o povo começa a cantar Assim, assim, vai Ai, ai, ai Você Ai, ai, ai A madrugada que passou não volta mais E as vossas palmas em cima em cima em cima Há sempre alguém de luz olhando alguém que ama Há muito tempo e nunca lhe pôde falar Entra na dança e é par constante a noite inteira Depois do baile vão falando em se casar O sol nasceu e o sanfoneiro continua O baile acaba e ele não para de tocar Sai pela porta e todo mundo vai seguindo E pela estrada o povo todo a cantar Assim, em cima A madrugada que passou não volta mais Quero ouvir, vai A madrugada que passou Agora gostava de ver as vossas palmas, vai Ai, ai, ai Quero ouvir A madrugada que passou não volta mais Quero ouvir, ai, ai, ai Minha gente A madrugada que passou não volta mais A madrugada que passou não volta mais Obrigado!